Na friaca que alegria Lançam poros noite e dia Traz ao Natal mais magia Sinta essa energia Vem a lenda do rei poro Não esqueça dos boritos Cada um tem seu efeito Nesse modo é perfeito Tudo tão maravilhoso Eu quero jogar de novo Como um ícone de poro Vou farmando muito ouro Vem com a gente na friaca Tem novas skins legadas Graves, brown e também karma Dão ao Natal só magia Da la 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 Se você não quer se unir Então não venha jogar Seu elo Vai discutir Tchau 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 Tchau